Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar, primeiro Clube da Leitura de A Cruz de Fogo. Estou muitíssimo animada para dar início à leitura deste livro. Quero saber se você também está animado para ler o quinto volume da saga de Outlander. Eu espero muito que sim, espero que eu possa contar com a presença e a participação de todos vocês. E no vídeo de hoje nós estamos aqui para analisarmos os capítulos 1 e 2 de A Cruz de Fogo. Para a semana que vem nós vamos ler os capítulos 3, 4, 5 e 6 de A Cruz de Fogo. E se você tem vontade de comprar os seus livros de Outlander, tem vontade de comprar itens colecionáveis, eu sempre deixo aqui no box de descrição e no primeiro comentário também fixado um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês, os itens de vocês com o melhor preço. Garanto para vocês que é o melhor preço do mercado, tem de tudo gente, tem camiseta de Outlander, tem caneca, tem caberno, tem almofada, tem de tudo nesse link. Então sempre que vocês forem comprar os itens de vocês e puderem me dar essa preferência de comprar pelo meu link, fica aqui abaixo no box de descrição e no primeiro comentário. E eu vou te agradecer muito. Quero dar um aviso para vocês, né, esse capítulo ele é muito diferente, esses dois capítulos, eles são muito diferentes do que nós vimos lá na série, no primeiro episódio. Então provavelmente eu não terei muitas imagens, né, porque eu sempre coloco uma imagem respectiva ao capítulo que eu estou lendo, né, e provavelmente eu não vou conseguir muitas imagens, já que é bem diferente. Então já fiquem cientes disso logo no início do vídeo. E eu quero te pedir que você comente algo neste vídeo, né. Eu tenho sentido muita falta dos comentários de vocês aqui nos vídeos, então se vocês puderem sempre deixar um comentário nos meus vídeos, isso ajuda muito o engajamento do meu canal, ajuda o meu vídeo para que ele apareça para mais pessoas, né, para que eu consiga alcançar cada vez mais pessoas aqui dentro do YouTube. Então mesmo que tu não saiba o que comentar, não tem o que comentar, deixa simplesmente um coração ali para mim que já vai me ajudar muito, combinado? E lembra que lá no finalzinho do livro, Os Tambores do Outono, nós terminamos ali, né, com o casamento de Brianna e Roger para acontecer. Então, Claire e Jamie ainda estavam no encontro, né, aqui nesse livro A Cruz de Fogo, nós temos aí o dia seguinte daquela noite que nós terminamos de ler lá no último livro. Então, assim, estamos na mesma época ainda e o casamento de Brianna e Roger era certo de acontecer finalmente e o de Jocasta e de Duncan Ines também aconteceriam juntinhos, pelo que eu vi aqui no mesmo dia. Então agora eles estavam cuidando dos preparativos desse casamento, né? Muitas coisas ainda precisariam ser concluídas para que esse casamento acontecesse e Claire e Jamie estavam na função. E esse capítulo também, gente, é um pouco perturbador para a Claire, porque ela se sentiu um pouco perturbada pelo fantasma do Frank, né? Desde que eles começaram a tratar desse assunto casamento, a Claire sentia a presença do Frank ali com ela. Ela pensava, nada mais justo do que você estar presente para o casamento da sua filha, né? Inclusive, gente, ela se sentiu até um beijo do Frank. Ela sentiu que ela foi beijada pelo Frank. Ela fala que ela conhece, assim, ela lembra muito bem a diferença de um beijo do Frank para um beijo do Jamie. E ela não foi beijada pelo Jamie, ela foi beijada pelo Frank. Que ela fica com aquela sensação perturbadora da presença e do beijo do Frank. O Jamie também havia acabado de acordar nesse instante e ele acordou de um sonho também perturbador, né? Essa noite não foi muito tranquila para nenhum dos dois. Quem leu sabe do que eu estou falando, né? O Jamie teve um sonho bizarro aí com os reis da Irlanda. Deem um Google aí e pesquisem, né? Como os reis irlandeses antigamente eram testados, né? E afirmados reis ali antigamente, deem um Google, pesquisem. O Jamie, ele teve um sonho com relação a isso. Ele sonhou que ele se tornaria um possível rei da Irlanda. Gente, tem uma risada dele. Coitado do Jamie, né? Não era para rir dele não, porque imagino que ele tenha tido ali uma noite, uma manhã bem perturbadora. Mas dei risada dele. E aí, gente, eles levantam às pressas. Por quê? Lembra dos soldados que chegaram, né? Ali no encontro no livro, no final do livro passado. Pois então, eles estavam ali para fazer uma proclamação. Lembra que lá na série, na quinta temporada, nós vimos ali alguns dos ataques dos reguladores? E, inclusive, num ataque desses, foi tão violento que acabou que um oficial do exército inglês acabou ali perdendo a visão. Acho que foi até um Murtog na série que fez alguma coisa ali nos olhos dele. Então, lembra desse episódio? Foi o ataque lá em Heusberg. Pois então, aqui nos livros dele já aconteceu. E esses soldados, né? O Tenente Reis estava ali para procurar as pessoas que fizeram parte desse atentado em Heusberg. Para procurar ali se tinha algum regulador ali. Se naquele local, naquela ocasião, se havia algum dos homens que estiveram presentes lá nesse atentado em Heusberg. Ele estava ali para isso. Obviamente que nenhum dos homens iria se entregar, né, gente? Mas ele tinha esperança de sim. Mas ele tinha esperança de encontrar algum desses homens se eles ali estivessem e levá-los para diante do governador Tryon. A essa altura, Fergus e Marcele já tinham também o seu segundo bebê. Na verdade, era uma menina. A pequena Joanne. E, gente, o Jeremy, ele é assim, ele é um menino. Ele é aquela típica criança bagunceira mesmo, arteira. Ele se joga dentro do rio, gente, dá um susto em todo mundo. Inclusive, ele é salvo por um desses soldados. E, gente, esse soldado, ele é convidado por educação, pela Claire, né, para tomar café junto com eles. E a Lizzie fica dando em cima dele. E o Jamie fica olhando assim, fica pensando, meu Deus, quando foi que ela virou essa mulher aí? Porque antigamente ela era uma menina, né? A Lizzie está com 15 anos e o Jamie começa a perceber, ó. Se ela começar a ter esse tipo de atitude com mais frequência, a gente já vai ter que ter um casamento para ela logo, logo. Ela começou a colocar as asinhas dela para fora. A gente consegue perceber isso. E um outro assunto que entra em pauta nesse capítulo também é a religião do Roger, né? Já que o Jamie, ele é extremamente católico. Ele é muito católico. E o Roger, ele é presbiteriano, né? E, assim, sem intenção nenhuma de se converter ao catolicismo. Essa é uma questão grande para o Jamie. E até por isso que o Jamie, ele quer muito que o seu neto seja, no mínimo, batizado. E esse casamento da Brianna e do Roger também será realizado por um padre. Será dentro da religião católica. Tudo bem, Roger, que você não queira se converter. Mas a minha filha e o meu neto vão andar ali segundo os meus caminhos. Vão trilhar ali os mesmos caminhos que os meus. Esse é o tipo de pensamento de Jamie. E uma coisa deixa a Clare um pouco intrigada, né? Porque o Tenente Reis, ele queria muito conversar com o Jamie em particular, né? Um Jamie com alguns nomes importantes. Nomes esses que a gente já ouviu. Como o Jamie, com o Coronel Forbes, com o Sr. Campbell e outros nomes importantes da região. E a Clare estava meio intrigada com isso, né? Por que ele queria conversar com essas pessoas? E mais intrigada ainda por ele querer estar tão insistente em conversar com o Jamie. Tem até um momento ali onde ela tenta jogar uma mentirinha nele ali, né? Ele fala, olha, onde está o seu marido? E ela fala, ai, não sei. Será que ele não foi pra cá, né? E ele estava bem pra trás, assim, no acampamento, na tenda da Tia Jocasta, né? Na tenda que a Tia Jocasta estava instalada ali no encontro. E aí ele fala, é, é possível. Mas ao invés dele ir para a direção onde a Clare estava indicando, né? Ele vai pra onde o Jamie realmente estava, que era na tenda da Tia Jocasta. Nós sabemos que o rosto da Clare é transparente que nem água, né? Isso a gente já está cansado de saber, então ela não conseguiu pegar esse soldado da mentira dessa vez. E no segundo capítulo, o Mayers, ele vai atrás do Jamie porque estava acontecendo uma confusão ali por perto, né? Acontece que um caçador de ladrões havia pego um menino que estava sendo acusado de estar lá nessa rebelião. E aí o pai do menino estava pedindo ajuda e tudo mais. E quando o Jamie chega, né, a Clare sai correndo para pegar sua maleta de remédios. E quando o Jamie chega no local onde o caçador de ladrões estava, cadê ele, gente? Ele não estava por ali. Pelo menos ele não estava visível aos olhos do Jamie ali, né, de imediato. Acontece que a esposa desse homem havia espancado esse caçador de ladrões. Ela e suas três filhas haviam dado chutes, bicudos e assim, e tudo mais, nesse homem, nesse caçador de ladrões que foi atrás do seu filho. E as suas três meninas estavam sentadas sobre o corpo. O homem ainda não estava morto, ele estava vivo. Mas essas três garotas estavam sentadas sobre o corpo dele, só esperando a hora de matar, gente. E louquinhas todas as três filhas, quanto a mulher, todas as três estavam louquinhas para matar esse homem. Estavam pensando qual seria a melhor forma de matá-lo, de fazer essa execução. Porque, né, o homem estava atrás do seu filho. E se o seu filho fosse levado até o governador Tryon, provavelmente ele seria acusado por fazer parte dessa rebelião, né? O Jamie demora, mas com muita astúcia, com muita inteligência, ele consegue contornar essa situação. O homem não é morto, ele é liberado. E ele faz um acordo de seguir o seu caminho e deixar o garoto para trás, gente. Ufa, né? Finalmente. Porque, ó, ele estava pensando que ele ia morrer de fato. Ele já estava assim, meu Deus, me tira daqui, moço, porque essa mulher, ela é louca e ela vai me matar. E depois de resolver essa confusão, eles retornam para o acampamento e eles dão de cara lá com o senhor Macleanan. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome dele, mas ele estava recém-viúvo, né? A sua esposa, Abigail, havia falecido há pouco tempo, né? É até a Márcia ali quem descobre isso. E aí nós começamos a entender um pouquinho do início dessa revolta lá de Hillsborough, né? Os impostos estavam altíssimos. Eles não estavam tendo como pagar esses impostos. A colheita não estava tão boa assim, então era aquilo, gente. Eles não tinham dinheiro suficiente para pagar esses impostos altíssimos do governo. Então as suas casas foram tomadas e entregues para outras pessoas. A sua esposa, que já não estava muito bem de saúde, diante de tudo aquilo, gente, ela fica extremamente doente e acaba morrendo. Ele enterra a sua esposa. E quando ele vai contar... Eu não entendi muito bem se são amigos ou se são familiares dele, mas fato é que essas pessoas são importantes para ele e para sua esposa, para sua falecida esposa. E quando ele vai até a casa dessas pessoas para contar o que aconteceu com a Abigail, gente, ele nem tem muito tempo para revelar tudo o que aconteceu. Porque eles estavam a caminho de Hillsborough, esses homens. E aí ele vai e os acompanha, mas ele não tem ideia do que vai acontecer, gente. Ele está indo assim, só acompanhando mesmo e chegando lá. Esses homens já estavam mal intencionados, já queriam causar toda a confusão que eles realmente causaram lá em Hillsborough. Então provavelmente nessas próximas páginas a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais, né, sobre tudo o que aconteceu, sobre toda essa revolta. A gente vai ficar sabendo aí o que vai acontecer em relação ao Tenente Reis, Archie Reis. Olha só como foi diferente esses primeiros capítulos do primeiro episódio que nós vimos lá na série, né. Tantas diferenças, tanta coisa diferente. Então provavelmente vocês perceberam aí que não tivemos muitas imagens passando nesse vídeo, porque... Gente, de onde que eu tiraria essas imagens, né? Mas foram capítulos bem diferentes. Achei bem interessante. Veremos aí quais serão as cenas dos próximos capítulos. Me contem aqui se vocês gostaram. Me contem aqui se vocês gostaram dessa leitura. Qual foi a parte que vocês mais gostaram. E eu vejo vocês no vídeo de sexta-feira. Um super beijo no seu coração. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!